Vale lembrar que todos esses testes, nenhum deles tem 100% de assertividade. Não existe teste perfeito. Por isso é fundamental que os dados clínicos e a clínica sejam muito valorizados e sempre tenha um médico fazendo a solicitação e o acompanhamento desses testes. Por fim, diria que o mais importante é que façamos o teste certo para a pessoa certa e no momento certo.